Já pensou em ganhar dinheiro sendo um testador de sites ou de aplicativos? E o melhor, que a empresa que eu vou apresentar para vocês hoje tem muitas oportunidades para brasileiros. Então sejam todos bem-vindos, eu sou Israel Rocha e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como ganhar dinheiro testando sites e aplicativos. E nessa empresa você receberá seu pagamento em dólar direto em sua conta do PayPal. Então já deixa o like no vídeo, também se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações porque isso é muito importante para você e vai estar ajudando o canal a crescer e também você não vai perder nenhuma novidade. A nossa empresa de hoje é a U-Test. E o que é a U-Test? A U-Test é uma empresa que tem a maior comunidade de testadores do mundo. Isso significa que a U-Test é uma empresa séria e que proporciona a melhor experiência tanto para quem contrata como para quem trabalha realizando esses testes. E é por isso, meus amigos, que a U-Test oferece oportunidades para pessoas do mundo inteiro. Então vamos aqui direto para a tela do meu computador. Como vocês podem ver, meus amigos, a U-Test é a maior comunidade de testadores do mundo. Você vai ganhar dinheiro, aprender novas habilidades e vai ajudar empresas de nível mundial a oferecer experiências digitais incríveis. Então tem um botão aqui para você se tornar um testador. Aprende novas habilidades, cresça e conecte-se. A U-Test é o lar da maior comunidade de testadores de softwares freelancers digital do mundo. Ajudando algumas das marcas mais reconhecidas e icônicas a fornecer experiências digitais de qualidade aos seus clientes. Seja melhorando suas habilidades de teste em nossa academia, encontrando um projeto de teste para ganhar dinheiro ou conectando-se com especialistas de teste dentro da nossa comunidade global. A U-Test se tornou o destino preferido para pessoas que valorizam a qualidade digital. São apaixonadas pela experiência do usuário e estão curiosos sobre tecnologia de ponta. É mesmo, é? Como funciona a U-Test? Ao entrar na U-Test, você estará descobrindo um novo mundo de oportunidades de freelancers. Saiba que combinamos você com projetos de testes pagos de nossos clientes. Então a U-Test tem várias clientes aqui, a Mastercard, a McDonald's, a Starbucks, a Tesla, a Volkswagen, a Uber, o Google, o Facebook. E você vai ganhar dinheiro testando para as marcas que você ama. Quando empresas como a Uber precisam garantir que um novo recurso esteja pronto para implementá-lo globalmente, elas utilizam o U-Test para avaliar se ele funciona. Tem a aparência e desempenho esperado. Nossos clientes, que mudam com o feedback de testadores, de U-Test, para garantir que seus produtos atendam às altas expectativas dos clientes. Então a empresa é séria, você viu que faz parceria com grandes empresas, as maiores do mundo. Então para você testar, você vai clicar aqui na tela do seu testador. E o cadastro é muito simples, você vai passar um contínuo mais sobre você. Então você vai começar a configurar sua conta com seu nome, sobrenome, endereço de e-mail, dado de nascimento e as lindas faladas. Então você vai colocar o inglês aqui como padrão. E eu sugiro a você também que coloque o português e o espanhol. Aí os próximos dados você vai colocar os próximos passos, os seus endereços e as preferências. Como eu já fiz o cadastro aqui, é muito simples. Eu vou mostrar aqui para vocês. Após você fazer o cadastro, você vai receber o rudimento de confirmação e vai vir para uma tela como essa aqui. Então aqui é o seu dashboard aqui dentro da U-Test. Então vai ter os projetos, as enviações e a comunidade. E a primeira coisa que você tem que fazer aqui na U-Test é vir na Academy. O que é a Academy? A Academy é onde está o treinamento que você tem que fazer para receber os testes. Então, bem-vindo ao U-Test Academy. A Academy oferece uma variedade de cursos para aprimorar suas habilidades como testador, aprender novos tópicos e obter uma certificação. Aumente sua certificação de testador para obter as oportunidades de teste mais bem pagas. Então quanto mais desses cursos aqui você fizer, no total hoje são 23 cursos, você vai receber mais testes e testes que pagam mais. Então, o primeiro que você tem que fazer é essa aqui, a conversa com o Jeremias. Comece sua jornada na U-Test com a Academy e vê as aulas. Então, você vai ver a aula, como receber o que é a Academia, o ciclo de teste de prática da U-Test Academy, conhecer a equipe da Academia, compreendendo os aplausos do U-Test, a regra de código de conduta e as aulas adicionais. Aqui é a aula de introdução, bem-vindo ao U-Test, que é o U-Test Academy, navegação, a barra de navegação, o menu do perfil, a home, a academia, projetos, comunidade, aqui o teste para a mobile e para o app, navegação do espal, o set de testes, aceitar ou recusar um convite, reivindicação de esvazes de casos, relatórios de problemas, mais uma lição adicional. Os princípios básicos, a seleção de testadores, pagamentos, avaliações, segurança, regulamento geral de proteção de dados, e definições de úteis e de acrônomos, noções básicas de teste, academia de bugs, teste de ciclo, então são várias aulas que você tem que fazer todas, quanto mais aulas você conseguir fazer, mais testes você vai receber. Então voltando aqui para a página inicial da U-Test, no U-Test.com. É claro! Então voltando aqui para a tela home, no U-Test.com, Então você pode ver aqui um pouco sobre a U-Test, que é muito interessante. A U-Test é o lado da família de crescentes testadores softwares e freelancers que desejam desenvolver novas habilidades, ganhar dinheiro extra e causar um impacto real em produtos digitais e de suas marcas favoritas. A nossa missão, nossa comunidade é o coração e a alma de quem somos. Na U-Test, nossa missão é fortalecer o ambiente seguro e inclusivo, que permite aos membros aprender, ganhar e se conectar. O treinamento é gratuito para todos os testadores a aprenderem. Ajuda os testadores a aprender como testar e em seguida melhora suas habilidades de teste. É muito importante ganhar projetos pagos para todos os níveis de habilidade. Combina os testadores com oportunidades de projetos pagos de todas as formas e tamanhos. Conectar. Uma comunidade global de crowdtests, oferecendo aos testadores de todo mundo um lugar para trocar ideias, experiências e dicas de testes e softwares de controle de qualidade. Então, rapidinho, mostrando as estatísticas aqui da U-Test. São mais de 500 mil testadores do mundo todo. Tem um recrutamento de mil novos testadores por dia. Está em 2,5 milhões de dispositivos do mundo todo. E milhões de testadores pagos mensalmente. Um pouquinho da história. A U-Test tem mais de 500 mil membros. Vem com crescente jornada desde 2007. Então, é muito interessante. É uma empresa que já tem 14 anos no mercado. Então, é uma empresa sólida. Aqui é o time, o diretor de comunidade. Aí tem as perguntas frequentes. É interessante que você olhar todas essas perguntas. Então, os testadores ganham dinheiro. O seu pagamento é baseado em um projeto de teste. Irá convidá-lo a testar projetos que correspondam ao seu perfil. Em seguida, você analisará as tarefas que pedimos para concluir. E decide se deseja participar ou não. Cada projeto contará com diferentes tarefas para serem concluídas. No final, revisaremos o seu trabalho e o pagamento pelo trabalho é aprovado. Os detalhes de pagamento de cada projeto estão disponíveis na sua revisão antes de você aceitar. Então, quando ele estiver no projeto, você vai ter a opção de olhar o projeto. Analisar esse projeto. E decidir se você quer aceitar ou não participar desse projeto. E quanto você vai ganhar. Então, antes de fazer, você já está sabendo quanto você vai ganhar com cada projeto. Então, eu falo como os testadores são selecionados. Os tipos de projetos. E se você quiser também ver os tipos de projetos, você pode clicar aqui na aba projetos. E você pode selecionar aqui o sistema operacional. Você pode procurar aqui o país também. Selecionar o país. Então, aqui o projetos urgentes. Estamos à procura de usuários Mac11, chipset e WW. Estamos à procura de testadores de montado, montador Mac11 chip. Testadores devem instalar um agente em seus computadores por um longo prazo. A gente será executado em segundo plano. E os testadores precisam. Mas você pode ver mais aqui. Procurando testadores com dispositivos específicos em todo o mundo. Estamos procurando testadores localizados em todo o mundo que possuem dispositivos específicos para participar de um teste funcional. No início de 8 de junho de 2021 em todo o mundo. Tipo de teste. Teste funcional. Então, aqui é para o mundo todo. Aqui no mundo todo. Teste de conta IBM em todo o mundo. Teste de aplicativo móvel educar. Funcional e localização. Aqui já é para quem tem um. Se você tem um veículo mais recente com conectividade de aplicativo. Aqui se você fala japonês e outra língua. Teste de reconhecimento facial. Normalmente estamos procurando participantes do mundo todo interessados em um projeto de inteligência artificial. Estão procurando testadores de diferentes idades, sexos e grupo ético para ter gravações de vídeo facial de si mesmo. Cada participante vai explicando aqui e basta você clicar para ver o teste. Então, é muito simples. Você vai para a academia. Você tem que fazer pelo menos aqui o primeiro teste. O teste de introdução também. E é muito simples. Basta você concluir a academia. Os testes você vai receber por e-mail. Você vai ser pago diretamente na sua conta do PayPal. É uma comunidade séria e segura. É verdade. Então, meus amigos, como você pode ver. O teste é uma empresa muito séria. Que tem muitos projetos para você fazer no mundo todo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Verifique aí se a sua inscrição está ativa. Se não está ativa aí, clica no sininho. Se inscreve novamente. Se você não está inscrito nesse canal, já se inscreve também. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.